Que Deus te abençoe ricamente a sua vida e nós estamos no nosso sexto dia. Na nossa série, Tempo de Agradecer. Eu pergunto pra você, você já parou para pensar, para contar quantas bênçãos Deus já fez na sua vida? Para o cristão, meu irmão, não existe sorte, existe Deus. Não existe coincidência, existe Deus. É Deus que providenciou tudo o que você tem. Todos os milagres, a porta de emprego, a família, a casa, o lar que você tem, a família que você tem, a saúde que você tem. Foi Deus que providenciou. Vamos orar pelo dia de hoje, ó Senhor. Eu te agradeço mais uma vez por esse dia. Tendo a certeza, Senhor, que as nossas orações diante a Ti, os Seus anjos estão aqui, Senhor. Ouvindo a oração. Onde está este irmão? Não sei o local, mas o Senhor sabe. Aonde estiver este homem, esta mulher agora, seja no carro, no caminhão, no avião, aonde estiver agora, no meio da roça, na fazenda, na cidade. O Senhor possa ouvir a oração deste homem. Pai, que esta mensagem seja deste momento, deste dia de hoje, direcionada pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu peço pelo nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha só, o tema de hoje é de joelhos. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esta mensagem está em Lucas 17. Quem? Quem é que ajoelhou diante dos pés de Jesus e agradeceu? Não apenas mais um leproso curado. Mas alguém que encontrou não só a cura para a sua doença. Alguém como você, como eu, como você, que reconheceu o que teve diante de si, o Criador da vida. O próprio Deus, que conheceu Jesus. Que reconheceu Jesus. O Deus de todas as feridas, que até em misericórdia abraça o impuro, derrama as lágrimas com os homens de luto e lutas. Quando morreu Lázaro, Jesus até chorou. Como não ajoelhar? Na oração de hoje, nós devemos pedir a Deus entregar a Ele o caminho ao Salvador. Nós devemos pedir para Ele que cada gesto deste dia, deste momento, é agradecer pelos milagres, pela vida, pelo nome que Ele tem nos entregado constantemente na nossa vida. No livro de Lucas 17, 11, 19, dizia assim para nós. Mas olha, Jesus continuava viajando. Jesus estava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e de Galiléia. Quando estava entrando num povoado, dez leprosos foram se encontrar com Ele. E eles pararam de longe e gritaram, Jesus, Mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse, Vão e peça aos sacerdotes que examinem vocês. Quando ia pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era um samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse, Os homens que foram curados eram dez. Onde estão os outros nove? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Jesus disse a eles, Levanta-se e vai, você está curado porque teve fé. Olha só, aqui naquele momento, Jesus estava lá, as pessoas leprosas eram colocadas fora da cidade. para não contaminar outras pessoas, não passar a lepra para outras pessoas. Então eles gritam de longe, do povoado, gritam para Jesus. Aí Jesus fala, Vai até o sacerdote. Porque para o médico naquela época, a medicina naquela época, tinha que ir no sacerdote, para o sacerdote saber, para avaliar se realmente, aquela pessoa estava liberta, estava curada daquela malignidade, daquela doença da lepra. Jesus disse para eles, Olha, vão até os sacerdotes e examinem vocês. Porque os sacerdotes iam examinar o corpo deles, iam ter ali, existe todo um processo de avalia ali, como é que está, e iam avaliar eles. No meio do caminho, os dez vão, e percebem que estão curados. Mas somente dez, o samaritano. Olha só, o samaritano, não era nem judeu, não era nem ali povo de Jesus, era um samaritano. O samaritano não dava bem com os judeus naquela época. Mas foi o samaritano que retornou. Foi o estrangeiro que retornou para agradecer a Deus. Porque quando Jesus diz assim, quando iam pelo caminho, foram curados. E quando um deles era o samaritano, que estava curado, voltou louvando em alta voz. Aí Jesus disse, os outros homens foram curados. Onde estão os nove? Porque somente o estrangeiro voltou para louvar a Deus. Jesus questiona, porque somente o estrangeiro que recebeu, foram dez que receberam a cura, o milagre, mas somente o estrangeiro, somente o samaritano, aquele que não dá, justamente o que não dá bem com os judeus, ele voltou. E os outros? Cadê os outros? Os outros não vêm para agradecer também não, pelo milagre que eu fiz? Às vezes, meu irmão, você está na condição dos outros. Às vezes você está como o samaritano, fazendo a série para agradecer e compreender. Você voltou para agradecer a Deus. Às vezes, no seu momento de luta, dificuldade, Deus operou na sua vida. Deus ouviu a sua oração de madrugada. Deus ouviu a oração do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, da pessoa que intercedeu pela sua vida. Seja na internet, algum pastor, até mesmo que em algum dos ídios, o nosso Deus usou aí para te libertar, para te curar. Mas você tem que voltar, não é a me agradecer. Não é agradecer o pastor, você tem que agradecer a Deus. O que ele fez na sua vida é que ele voltou. O samaritano voltou, ajoelhou diante de Deus e foi louvando. Por isso que nós devemos louvar a Deus, agradecer a Deus a todo momento. Vamos, agora, neste momento, agradecer a Deus. Ó poderoso Deus, eu te louvo e agradeço por todos os livramentos que o Senhor nos livrou. Até mesmo, Deus, os livramentos que a gente não conseguiu ver. Porque nós sabemos que neste mundo há muitas aflições, há muitas lutas. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem nos colocado no caminho correto, sendo nosso guia, nossa direção, não deixando nós cair, nem às vezes, nem tropeçar. Porque a Tua bondade, a Tua misericórdia, permaneceu conosco em cada momento da nossa vida. Sabemos, Deus, nos momentos que passamos neste mundo da pandemia, nós sobrevivemos a essas lutas, dificuldades, este vírus. Foi pela Tua misericórdia que estamos aqui até hoje, Deus. Pai, eu agradeço por tudo o que você fez na vida deste homem e desta mulher. Eu tenho certeza que vidas estão sendo transformadas através desta ser. Pai, eu peço que a Tua misericórdia, a Tua bondade, estejam continuamente todos os dias na nossa vida. É o que eu te peço, ó Deus, pelo nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém?